Boa tarde pessoal, nós da equipe Nado Livre estamos realizando mais um festival final. Esse festival seria uma demonstração para todos os familiares que não pode estar presente no nosso dia a dia, acompanhando todo o processo de aprendizagem do seu filho. Então fazemos esse festival duas vezes por ano. Aqui nós apresentamos como nós trabalhamos, toda a nossa sequência pedagógica e todas as fases. Hoje nós temos aqui o iniciante que é de 3 a 5 anos, o iniciante adiantado que vai de 6 a 7 anos, e o nível 1 e nível 2 de 8 até 16 anos, cada fase com seus objetivos. Eu queria agradecer a todos os pais, todos os familiares que estão sempre presentes nos nossos eventos. Música 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 Música